Bom dia, a gente tem uma situação hoje, duas linhas, ascendente e descendente, os times estavam muito mal no campeonato, estão na ascendente, inclusive para o adversário de amanhã, e o Botafogo, a gente vai saber nesse jogo se ele está nessa descendente ou não, então eu queria saber como é que você e teu grupo estão encarando essa partida contra a América. Bom dia, a América e Vitória, pelo elenco que eles têm, pelos treinadores e pelo petróleo histórico, eram situações que mais cedo ou mais tarde buscariam um caminho de recuperação. Às vezes, quando você está num momento ruim, abala o teu nível de confiança, o torcedor começa a cobrar um pouco mais. Falando particularmente do Vitória, o grupo tem vários jovens, então os jovens acabam sentindo mais, mas eu confesso que mesmo quando estava no outro clube, eu tinha a impressão que eram duas equipes que não ficariam na zona de rebaixamento, até pouco, por tudo isso que eu já falei. Em relação ao Botafogo, o Botafogo teve um início extraordinário, foram cinco vitórias e seis jogos, um aproveitamento fabuloso. Só que essa oscilação mais cedo ou mais tarde, ela iria aparecer, então hoje o Botafogo ele está fazendo um momento de instabilidade, principalmente em termos de resultado. A gente está tentando encontrar um caminho mais sólido para que a gente possa reestabelecer na competição. Por enquanto, nós não estamos evitando de falar em G4 e acesso, porque você só vai conseguir o G4 e o acesso se você for uma equipe mais estável, uma equipe que consiga jogar todos os jogos da mesma maneira, para assim buscar os resultados que vai te levar a uma campanha de acesso. É um jogo onde você vai ter um adversário que se vencer, ele pode conseguir o mesmo número de pontos do Botafogo, e ao mesmo tempo, se nós vencermos o jogo, que é o que nós vamos trabalhar para fazer amanhã, a gente fica a um ponto do Paraná, que hoje é o atual quarto colocado. Com mais um jogo para fazer em casa. Então, essa semana foi uma semana que a gente conversou bastante, além dos trabalhos teóricos e trabalhos de vídeo, a gente trabalhou na prática, foi para dentro do campo, e eu acredito que a assimilação dos atletas vai ser melhor. E volto a dizer, antes de pensar em vitória a qualquer custo, amanhã nós temos que primeiro pensar em fazer um bom futebol, um jogo equilibrado, um jogo muito atento, porque vamos enfrentar uma equipe que, depois da parada da Copa, ela talvez, se fosse pegar a pontuação, ela deve ser G4 hoje, e o Botafogo não, o Botafogo teve uma queda de rendimento, isso aqui a gente não pode, é, queda de rendimento em termos de resultado, então isso aqui a gente não pode estar ligando. Então, é um jogo bastante perigoso, onde nós vamos ter que ficar muito atentos e concentrados para conseguir a vitória. O Emerson, nesse melhor momento do Botafogo que você disse no início do campeonato, o Murilo era um dos principais jogadores. Com essa queda que você comentou também do Botafogo, o Murilo também, no meu modo de entender, teve essa queda, não sei se você viu assim também. O seu melhor jogo contra o Vitória, o Murilo estava ausente. Como que é recuperar esse atleta? Você entende dessa forma também? O Murilo volta a ser o titular do Botafogo contra o América com o seu jogo em casa? Olha, é, nesses seis jogos que nós fizemos, é, isso aqui, né, desculpa que eu estou dando não, é um fato, eu volto a dizer, nós enfrentamos, eu acho que, todas as equipes da parte de cima da tabela, né, que estavam de 1º a 10º, foi Baragantino, foi Sport, Cuiabá, Paginano, Rodrina, e pegamos somente o Vitória que estava na parte de baixo da tabela, eram os cinco equipes que estavam acima. E esses jogos, eles foram, com exceção do jogo do Baragantino, que nós tivemos uma semana para trabalhar, foram jogos com espaço de tempo muito curto, com viagens, e jogos muito intensos, jogos muito disputados, né, e há uma queda natural no rendimento físico de alguns atletas, alguns atletas tiveram uma queda de rendimento físico, e isso afetou na parte técnica. Eu acredito que, desses seis jogos que nós fizemos, dois jogos, eles tiveram de um nível que eu, que eu, que eu acho que chega perto daquilo que eu considero ideal, que foi o jogo do Londrina aqui, e o jogo do Vitória. E nos outros jogos, nós oscilamos muito durante um tempo de jogo, às vezes, um bom primeiro tempo, um segundo tempo ruim, ou vice-versa, e também momentos, 15 minutos bons, 10 minutos ruins, a gente oscilou bastante. Essa questão do Murilo, não ter atuado no jogo contra o Vitória, praticamente a gente manteve uma estrutura de equipe somente com característica diferente, né, então nós tivemos jogadores de mais velocidade na frente. Por jogar fora de casa, e o Vitória ser uma equipe que ela deu espaço para o Botafogo, nós tivemos muito campo para contra-atacar, né, então, como foi subido aqui, vocês viram o jogo, nós perdemos uma grande oportunidade de vencer o Vitória lá no Barradão, é muito por esse espaço que ele nos proporcionou. O jogo de amanhã é um jogo que nós não vamos ter tanto espaço, o América, ele encurta a minha marcação, trabalha com três volantes, é uma equipe que tem velocidade também de contra-ataque, então, esse jogo, às vezes, é um jogo mais cadenciado, onde você tem que propor o jogo e tem que ter jogadores que têm característica de armação. Então, mais ou menos, eu acho que eu expliquei para vocês o que passa pela minha cabeça, em alguns momentos nós vamos precisar dessa armação, e em determinado momento, quando o jogo estiver um pouco mais aberto, a gente vai explorar também a velocidade. Então, eu tenho jogadores com essa característica, todos estão bem trabalhados, hoje, acho que, fiz questão até que ontem vocês vissem o trabalho que a gente fez aqui, vocês viram, eram três equipes, as três equipes fizeram o mesmo trabalho, o mesmo posicionamento, todo mundo recebendo a mesma atenção, o mesmo nível de atenção, depois nós fizemos bola parada com uma equipe, a outra equipe estava também fazendo bola parada com o Alisson Mourdes, então, todos os atletas do Botafogo hoje, que forem chamados para ser titulares, estão preparados, e aí, vai jogar aquele que for melhor, que tiver um melhor desempenho, que tiver também regularidade. Bom dia, você falou da questão da semana de trabalho, você só tinha tido isso antes, logo após o jogo de contra o Gragantino, e foi importante essa semana, você acha que conseguiu fazer com que os jogadores entendessem um pouco mais o que você gostaria que eles fizessem em campo, e nesse momento, fazendo uma avaliação dessas suas primeiras semanas, o que você acha que o Botafogo conseguiu mudar, que está bom, está de acordo com o que você gosta, e o que ainda te incomoda muito? Não, é... Olha só, dia 8, no domingo, vai fazer um mês que eu cheguei aqui, foi dia 8 de agosto, então 8 de setembro, faz um mês, nesse um mês, são sete jogos, e eu não tenho 15 treinamentos com a mesma equipe, principalmente com os titulares, porque o que o torcedor tem que ter aqui é o seguinte, hoje, na véspera do jogo, você faz um trabalho com intensidade menor, você não dá para puxar muito o trabalho, aí tem o dia do jogo, quando o jogo é de sexta, terça, ou de terça, sábado, o jogador tem um dia para recuperar, que eu também não pego os titulares, e, geralmente, quem vinha jogando, vem fazendo somente um treinamento, um treinamento mais leve também, essa semana não, essa semana eu pude trabalhar com um pouco mais de intensidade, eu acredito, e penso, que amanhã nós vamos ter, devemos ter um rendimento melhor, mas só que esse rendimento melhor, às vezes, passa também pela, pelo momento técnico do jogador, não adianta nada estar bem fisicamente, tecnicamente, saber o que vai fazer, e tomar as decisões erradas, então, a gente depende muito da qualidade técnica individual do jogador, no Brasil, às vezes, o treinador tem um protagonismo muito grande, e, às vezes, nós acabamos, por esquecer que, quem são os artistas, quem são os jogadores que vão, fazer a diferença, são os atletas, então, amanhã, nós precisamos ter um rendimento técnico melhor, contamos com o apoio do nosso torcedor aqui, em Ribeirão, e nós temos que ser um pouco mais fortes, temos que ir fazendo uma pontuação maior do campeonato, temos que ser o melhor mandante, e, para isso, o torcedor tem que ter um pouco mais de, às vezes, de paciência no jogo, vou explicar o porquê, ontem, nós tivemos mais uma vitória de mandante, de visitante, que foi o Paraná, o que acontece, essas equipes, que vêm jogar aqui em Ribeirão, e até nós, também, como vamos jogar lá, quando vamos jogar lá, Salvador, quanto a vitória é um exemplo, todos os atletas, eles passam da linha na bola, todos os atletas ficam atrás, então, você tem que ter mais paciência, para girar o jogo, e, nesse momento, ter os zagueiros, é que eles ficam maior tempo com a bola, porque você tem que trabalhar a bola, de um lado para o outro, e, às vezes, há um nível de intolerância, muito pequeno, e o torcedor começa, às vezes, a levar uma ansiedade, para dentro do campo, o jogador começa a acelerar, e, aí, você começa a tomar contra-ataque, começa a tomar um perigo ali, de, de, a procura deve sair, que é uma grande chance, isso gera uma instabilidade da equipe, e, às vezes, a equipe perde um pouco o controle do jogo, então, o que eu espero, amanhã, é que a nossa equipe controle o jogo, quando tiver a bola, controle bem o jogo, consiga criar as alternativas, para atacar bem o América, não surfa contra-golpe, contra-golpe do América é muito perigoso, como, o Azevedo, tem, o Juninho, que puxa muito bem o contra-ataque também, tem Mateuzinho, tem Neto Berola, que vai, se não começar o jogo, Neto Berola entra, não tem correr do jogo, é um jogador que tem muita velocidade, e, quando o América tiver a bola, nós temos que marcar muito bem o América, uma equipe que sabe propor o jogo também, tem jogadores perigosos, que desequilibram, né, e também tem atenção, por último, na bola parada, né, na bola parada ofensiva do América, e a gente tem a qualidade também, até pela estatura da nossa equipe, para poder definir o jogo, em uma bola parada, então, como vocês estão vendo aqui, né, e não estou ensinando nada para ninguém, o jogo tem vários momentos, em todos esses momentos, nós temos que ser muito atentos, e, volto a dizer, tentar controlar, qual é o equilíbrio do jogo? Olha, Merson, ainda em cima desse mesmo, desse mesmo segmento, dos jogos em casa, a maioria dos jogos do Botafogo, daqui para frente, serão em casa, é o contrário do que foi no primeiro turno, e até por essa característica da competição, que os visitantes, estão tendo mais sucesso, o Botafogo não teve ainda um jogo, dentro de Ribeirão Preto, que foi aquele jogo convencente, aquele jogo que fez o fator casa, prevalecer, o que fazer para essa equipe, encorpar esse espírito, já que a maioria dos seus jogos, serão em granuleiro? Esse é o caminho que nós estamos buscando, porque, veja bem, o que, o que se imagina, quando vai fazer um jogo dentro de casa, é que você vai sufocar o aniversário, todo o tempo, vai sufocar o aniversário, vai marcar a saída, só que, nos jogos, principalmente aqui em Ribeirão Preto, nós vamos ter, o maior tempo de poste de bola, eu acredito nisso, o aniversário vai ficar um pouco mais atrás, e a gente vai ter, a maior poste de bola, isso, até o momento que você não abre o placar, o aniversário fica ali atrás, e ele fica jogando o teu erro, e isso faz com o que? Você tem que ter alternativa, para furar a defesa do aniversário, então, isso, às vezes, é um trabalho do treinador, que tem que criar movimentos dentro da equipe, alternativas, e foi isso que a gente tentou fazer nessa semana, e nos dias que nós podemos ter na equipe titular, e quando o aniversário não tem a bola, você tem que pressioná-lo no campo de defesa, para tentar roubar a bola ali na intermediária defensiva do aniversário, não roubar a bola muito atrás, então, é isso que a gente tem que fazer, e, contar também com a pressão do torcedor, o torcedor pressionando, o torcedor incentivando os nossos atletas, quero dizer que o torcedor Botafogo vem fazendo isso aí, vem fazendo, teve um papel muito legal no jogo contra o Paraná, quando eles ficam jogando a menos, nos incentivou mesmo, com o parecer de bom número, amanhã é um jogo que, com o torcedor talvez seja o melhor horário, mas nem tanto, porque a gente tem que alterar um pouquinho a rotina, e, nesses dez jogos que a gente vai fazer em Ribeirão, a partir de amanhã, nós temos que ter essa, essa, essa sintonia, de arquibancar de campo, o torcedor levando o seu incentivo, levando a participação dos atletas, e carregando no colo em algum momento, de dificuldade, e a gente também, fazendo por onde, incendiando a arquibancada, se comprometendo, lutando pelos objetivos do clube, sendo eficiente, quando tiver oportunidade para fazer o gol, e, sobretudo, um nível de concentração muito elevado, muito elevado para você, não ser surpreendido, e conseguir fazer a pontuação, dentro de casa, para fazer com que a gente cresça na padrão de classificação. Bom dia, Emerson. Eu queria saber se você já encontrou o time ideal, você praticamente utilizou todos os atletas, deu minutos para praticamente todo mundo, e eu acho que você não repetiu, em termos de uma escalação, eventualmente por uma lesão, uma suspensão, enfim. Você conseguiu já encontrar esse time ideal, nessas seis partidas que você tem, pelo Botafogo? Não, se eu falar para você que encontrei, eu vou estar sendo, eu vou estar dando uma resposta verdadeira para você, né? Volto a dizer, dia 8 de setembro, vai fazer um mês que eu estou trabalhando aqui no Botafogo, vai fazer uma semana que eu consegui arrumar um lugar, uma moradia, que eu já tenho que montar no hotel, ainda não conheço aqui, só conheço um carinho para vir aqui para o estado, então é muito pouco tempo no futebol, às vezes as pessoas pensam que é muito tempo, né? Porque eu tenho que conhecer o atleta em diversos momentos, tenho que conhecer como é que o atleta no treinamento, tenho que conhecer como é que o atleta, quando ele está jogando, quando ele faz o jogo, quando ele está no banco, quando ele não é relacionado com o jogo, então eu não conheço ainda totalmente os atletas do Botafogo, são hoje 29 jogadores de linha, mais 3 goleiros, então são 32 jogadores, não conheço a fundo todos, então no último jogo agora, vocês viram que o Paulo teve oportunidade, o Paulo teve oportunidade de começar o jogo, faz parte da minha linha de trabalho, eu observar o treinamento, oportunizar os atletas no campo também, então a gente conseguiu dar uma rodagem para mais alguns atletas, não repetimos sempre a mesma equipe, e hoje eu posso dizer para você, sendo bem sincero, que eu tenho mais ou menos uma ideia do nosso elenco, agora falta fazer o encaixe das peças, falta fazer o encaixe melhor das peças, acredito que estamos muito próximo disso, só que o que vai dizer isso aí, não adianta, é muito bonito essa semana do treinamento, os trabalhos, todo mundo memorado, todo mundo trabalha com comprometimento, mas a prova real vai ser o jogo, é outra coisa, o que principalmente o meio externo, que é o torcedor, quer a vitória, a qualquer custo, e volto a dizer, hoje no futebol profissional, principalmente na competição como a Série B, você não vence a qualquer custo, você tem que ter organização, você tem que ter comprometimento, você tem que ter um nível de concentração elevado, tem conhecimento melhor dos atletas, eu não vou negar, afundo ainda não, preciso de um pouco mais de tempo, mas acredito que esses 30 dias de trabalho, mais ou menos, que eu vou fazer no dia 8 aqui no Botafogo, já me deram uma ideia, um direcionamento para onde eu fui. Você disse para a gente na sua apresentação que você tem uma característica de montar equipes que são fortes defensivamente, em outra oportunidade, até disse que estava um pouco chateado, por não estar conseguindo ainda ter as marcas que gostariam de se respeitar a isso, bom, o ataque nesse momento, ele também te preocupa, são dois gols desde a sua chegada, e uma cobrança grande por isso, obviamente acho que todo mundo concorda que o gol busca a vitória, então o que é o seu pensamento diante disso? A gente percebe você ainda fazendo algumas mudanças ali com os jogadores de ataque, o meio também com o Leonan, essa é a sua tentativa de fazer essa ligação com o ataque, como é que está isso no time para você? Boa pergunta, em relação à defesa, em relação à defesa, não é só uma preocupação minha, hoje as grandes equipes, e até foi uma, até teve uma entrevista muito legal do Rodrigo Caio do Flamengo, essa semana, dizendo que quando o Jorge Jesus chegou no Flamengo, foram 15 dias trabalhando na linha de quatro, organização, mercadinho da linha de quatro, então você vê hoje que o Flamengo é uma equipe que ela faz gol, até pela qualidade individual dos jogadores que tem, do meio campo à frente, são 56 gols, né, de Rascaeta, Bruno Henrique e do Gabigol, são 56 gols, eles juntos, eles têm o segundo melhor ataque do brasileiro, uma coisa impressionante, só que o Flamengo hoje não tive que tomar um gol, o Flamengo é uma equipe que, ela joga contra a Palmeiras não tomar gol, joga contra a Inter não tomar gol, então ela conseguiu um equilíbrio defensivo, até pela entrada do Rafinha, entrada do Felipe Luiz também, que são jogadores que sabem defender, o Felipe Luiz, desculpa, eu estou me alongando um pouquinho aqui na minha resposta, até para eu chegar onde eu quero chegar, o Felipe Luiz, eu trabalhei com ele, fiquei nesse, o Felipe Luiz era na minha esquerda, ofensivo, e simplesmente ele jogou com o Mourinho, e jogou com o Simeone, que são dois especialistas na defesa, ele aprendeu uma cara, porque hoje, o que se quer de Pará, o que se quer de Lucas Giles e Lucas Mendes, é que sejam malas, e hoje não, hoje eles têm que ir, o primeiro papel deles é marcar, é marcar, é dar uma sustentação defensiva, e nesses jogos que nós fizemos, nós tivemos erros, lá contra o Sport, defensivo, tivemos erros contra o Cuiabá, nos dois gols, e vamos aqui também, no jogo contra o Paraná, foram erros defensivos, que eu procurei e corrigi durante a semana, mostrei em vídeos, erros, e a minha chitação qual era, que as minhas equipes, elas não tomam esse tipo de gol, elas não tomam esse tipo de gol, porque, além de eu ser, um cara muito criterioso, e muito detalhista na defesa, o Ebson Mendes, que é meu auxiliar técnico, ele também é um zagueiro, também é um defensor, então a gente é muito detalhista quanto a isso, agora, nós não deixamos também, de trabalhar a parte ofensiva, ontem você fez treinamento, a parte principal do treinamento, foi você criando alternativa e finalizando, criando alternativa e finalizando, desde trás, começando com o goleiro, até chegando na parte final do campo, e ali, você precisa, da qualidade técnica individual, de alguns atletas, eu não vou ensinar o Nath, o que ele vai fazer, quando ele estiver na entrada da área, eu não vou ensinar o Júlio César, a triplar, quando ele estiver no 1 contra 1, isso aí são iniciativas individuais dos atletas, e foi o que a gente começou aqui agora, nós tivemos a queda de rendimento de alguns atletas, por um motivo que a gente está tentando descobrir, às vezes é um pouquinho da queda do nível de confiança, às vezes é um pouquinho o desgaste físico, às vezes é a falta também do entendimento, do que o treinador novo que chegou quer, então, durante essa semana a gente procurou ajustar. Agora veja bem, como o futebol é ingrato, nesses jogos que nós não fizemos gol, a gente teve um tema de perdido lá, contra o Sport, esse último jogo agora, contra o Vitória, pelo menos um gol a gente poderia ter feito, não criamos muita coisa aqui contra o Paraná, e não criamos muita coisa também contra o Iabaio, contra o Bracantino, agora nos outros jogos a gente poderia ter feito um dos gols, que levaria um pouco, e diminuiria um pouquinho essa marca de jogos sem fazer gol, então veja bem, é o que eu falo, volta a dizer, é um equilíbrio, então a gente tem que buscar, alguns jogos a gente não poderia ter tomado gol, e ter feito, e a nossa pontuação já seria maior, e nos colocaria mais próximos do objetivo, então é esse equilíbrio entre defesa e ataque que a gente está buscando, porque não vai se conseguir uma classificação legal tendo só a melhor defesa, sem ter um ataque positivo, e também não vai se conseguir um acesso, uma classificação, você tendo uma defesa mais vazada, e um ataque mais positivo, o exemplo disso foi ano passado, talvez você não tenha acompanhado a fundo, o melhor ataque da competição foi o atleta goeriense, o atleta goeriense foi um dos melhores ataques da competição, isso não foi o melhor ataque, só que a defesa do atleta goeriense era uma das mais vazadas, então ela não conseguiu acesso, e as quatro equipes que conseguiram acesso, Havaí, CSA, Fortaleza Goiás, com exceção do Goiás, foram as três melhores defesas, foram as três melhores defesas da competição, o Goiás tinha um ataque poderoso, mas a defesa dele tomava muito gol também, então, é esse equilíbrio, é a palavra essa, buscar um equilíbrio maior, para que a gente possa conseguir as vitórias, e elevar o Botafogo na tabela da classificação. André, só desculpa, só para poder complementar, a questão do Leunan, ele é uma, o Leunan foi apresentado aqui como lateral esquerda, na verdade, e você acabou resgatando o que ele disse para a gente essa semana, que era a posição de origem dele como meia, você já sabia disso dele, você enxerga nele esse cara que pode mudar a criação do Botafogo, de repente melhorar essa distribuição de bolas, ele é uma cartada aí para isso? Olha só, desculpa pela minha resposta aqui um pouquinho mais longa, mas eu gosto de deixar tudo bem explicado, para vocês entenderem, no futebol existe a posição, a função e a característica, posição, a função e a característica, estão ensinando a roda para ninguém, então o Leunan, ele foi apresentado como lateral esquerdo, só que, se ele tiver que desempenhar a função de ponta, e se ele tiver que desempenhar a função de meia, ele possui a característica para jogar ali, ele tem velocidade, ele tem um bom drible, ele tem característica mais ofensiva, até mesmo que defensiva, então ele tem característica para jogar nessas funções, outro exemplo é o Murilo Henrique, o Murilo pode jogar com um ponto invertido na esquerda, com um ponto à direita, com um meia, lá em Recife eu venho com o Murilo, para ele fazer um segundo volante saindo um pouquinho mais para o jogo, então o Botafogo ele tem jogadores com característica de versatilidade, talvez um jogador que não tenha, dois jogadores que não tenha característica de versatilidade, sejam os zagueiros, Nailo, Plínio, Luiz Otávio, e Leandro Amaro, são os zagueiros, zagueiros mesmo, não tem como botar ele de volante, para ter alguém que não tem característica, mas os demais atletas do Botafogo, eles têm essa característica, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a versatilidade, então o Leandro fez um jogo assim, de um nível muito bom, principalmente na questão de tática e física, ele é um dos jogadores que percorre nos treinamentos, numa maior distância, que tem um nível de intensidade muito grande, e ele me dá um corredor esquerdo junto com o Pará, ele me dá uma recomposição defensiva menor, então eu não gostei, pode ser uma opção para os outros jogos, e também daqui a pouco não impede de eu estar escalando o Leandro, na posição que ele tem contratado, que é lá até a esquerda, e sobre o que você perguntou, é muito legal o que está acontecendo, esse conhecimento entre os treinadores, e o curso da CBF, ele aproximou muito, então o último curso que nós fizemos em dezembro, eram 160 treinadores, lá na Grande do Camarico, e nós temos um grupo, desses mesmos 160 treinadores, e a gente tira informação dos atletas, então eu fiquei sabendo da origem do Leonan, pelo Rogério Bicali, que nós trabalhamos no Figueirense, e ele quando era a base do Atlético Mineiro, ele só foi trabalhar de lateral esquerdo, quando ele subiu para o sub-20, então toda a base dele, ele jogou como ponta, até como um ponto da direita invertido, o Zirano usando o pé esquerdo, cortando para dentro, e jogou de meio, então, essa função, dele estar jogando na lateral esquerda, é mais recente, do que, ele tem mais conhecimento, de jogar do meio campo para frente, do que jogar na lateral, só para eu estar respondendo totalmente ao perigo, então não foi nenhum tipo de invenção não, até não foi nenhum tipo de invenção, que a gente fez de uma maneira consciente, treinamos, conversamos com o atleta, e ele me deu uma resposta muito positiva, no jogo de Salvador. Bom, mas falando atentivamente sobre a equipe que se deve enfrentar o América, a gente percebeu nas suas documentações da semana, que você alternou entre o Murilo e Eric Luiz, ele é o primeiro setor canhoto, e ontem você teve um pequeno susto aí, com relação ao Júlio César, talvez seria com o Júlio César já liberado, se ele estivesse em frente ao jogo, seria a única dúvida sua, seria Eric Luiz e Murilo? Quando nós fizermos algum tipo de treinamento aberto para vocês ali, às vezes, estou até dando uma pista aqui, não vai estar totalmente a escalação não, às vezes vai ter uma surpresa, às vezes a gente coloca ali para levar para um caminho, e daqui a pouco tem uma situação, outra situação preparada, que é o treinamento fechado que a gente faz às vezes, mas assim, hoje, eu digo a você que 80, 90% do time que vai ser jogando amanhã, ou talvez 100%, seja aquele que treinou, mas houve também alteração, às vezes eu tirei o Leonan, puse o Nathson, porque eu já preparo às vezes uma equipe para começar o jogo, e uma equipe depois com as substituições, então, mais ou menos é isso, mais ou menos é isso, a equipe ainda não está definida, os jogadores estão aprendendo, eles estão aprendendo essa maneira de trabalhar, até porque eu mantenho todo mundo atento, por exemplo, agora não tem convocação para o jogo, vou relacionar 23 jogadores, e eles não sabem ainda quem vai para o jogo, então todo mundo se prepara para o jogo, não há zona de conforto, o titular não se acomoda, e aquele jogador que não vem jogando, ele tem sempre a esperança de ter uma oportunidade, então, essa é uma filosofia de trabalho que eu tenho, manter todo mundo esperto, todo mundo atento, até porque, só com 11 atletas você não consegue o objetivo. Para cumprimentar minha pergunta, sobre o Hernando, o Hernando que vinha atuando sistematicamente com você, ficou fora, qual avaliação que você faz, já se operou, já está meio que está aí com o seu atleta? Olha, o Hernando vinha no nível de desgaste, de desgaste muito grande, então, nós optamos por não levá-lo para Salvador, até porque, poxa, eu tenho o Rafael Costa, e eu tenho o Bruno Guarres, são dois jogadores, o Bruno, vocês conhecem o Hernando que eu, e o Rafael Costa, trabalhei com ele por duas oportunidades, trabalhei com o aproveitamento de cada um deles, agora vai depender do momento técnico e físico, e isso aí eles vão ter que mostrar para mim dia a dia.